P-81, crescimento e eficiência. 100% livre do gene de sensibilidade ao estresse. O macho P-81 é um macho de alto crescimento com um programa de melhoramento genético focado na conversão alimentar. Comportamento. Animais calmos, rústicos e uniformes. Puberdade mais tardia. Ideal para imunocastrados pesados. Eficiência. Excepcional conversão alimentar. Excelente GPD. Qualidade de carcaça com altos pesos. Alto rendimento. Eficiência. Excepcional conversão alimentar.